Olá pessoal, tudo bem? Dá oi filhote! Oi pessoal, vamos fazer uma balinha de gelatina. De quem que é a balinha de gelatina? É de Mickey Mouse. De Mickey Mouse. Hoje nós vamos fazer, pessoal, balinha de gelatina do Mickey Mouse. Vamos fazer então? Então, bora acompanhar o vídeo. Vamos precisar de uma caixinha de gelatina com sabor e um sachê de gelatina sem sabor. Forminhas, 150ml de água quente e 100ml de água fria. Então a gente vai começar colocando o que, Robert? A gelatina com sabor. A gelatina com sabor. De morango. De morango, isso mesmo. Pó da gelatina. Pronto. Agora a gente vai colocar a gelatina... Sem sabor! Sem sabor! Sem sabor! Muito bem! Vou colocar ela desse lado. Agora a gente vai colocar o que, filho? A água. A água fria, pessoal. Eu vou colocar... Deixa a mãe te dar direito. Solta um pouquinho. Isso, eu vou te dar assim. Agora é só misturar muito, muito bem, pessoal. Posso te ajudar? Agora a gente vai deixar descansar por um minutinho essa nossa misturinha de gelatina com sabor, sem sabor e água. Agora, pessoal, essa é a etapa a mamãe que vai fazer, porque é água quente. Dá pra ver a fumacinha, né, filho? Então, agora a gente vai usar água quente, então, as mamães que ajudem os bebês, né, filho? Então, é 150 ml de água quente. E bora misturar tudo, gente. A gente vai misturar até dissolver toda a gelatina. Agora, pessoal, a gente vai colocar nas forminhas. Pode colocar aqui, filho. Gente, já tá friozinho, tá? Por isso que o Robert tá colocando. Então, não tem perigo dele se queimar. Tem que virar. Isso. Agora a gente vai levar por 20 minutinhos na geladeira. Pra quem não tem forminha de silicone pra fazer as gelatinas, você pode fazer assim, ó. Colocando na tapoer. 20 minutos depois que ela estiver pronta, ó. Você pode tirar a gelatina. Virando assim. Calma, calma, calma. Daí você pode usar essas forminhas que nem essa que eu tenho do Mickey Mouse aqui, ó. Que é pra tirar moldes. Ó, pessoal. E as balinhas de gelatina estão prontas. Delícia, filho? Mostra lá, pessoal. Robert... É delicioso. Robert já atacou. Já tá comendo aqui. Então, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa balinha de gelatina do... Mickey Mouse. Do Mickey Mouse. Uma ótima dica pra criançada se divertir na cozinha. E é uma delícia, né, gente? Então, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Tchau. Dá tchau, filhote. Tchau. 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 Tchau.